Fiel, constante, tão cheio de amor, Tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me chamas, Conheces meu andar, e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás contigo, eu sei que estás contigo, Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas, Eu sei que vens agora, pra levar em meu coração. Que tu és, meu amor, é essa me salvação. Graçoso, bondoso, misericordioso Tu és maravilhoso, me abraças Me sonras, conheces meu andar E gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo, eu sei que estás contigo Eu sei que não me deixas, só sigo em mim as lutas Eu sei que estás contigo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.